Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar novidades em relação aos concursos de professor de ensino fundamental 2 e médio e PEIF da Prefeitura de São Paulo. Eu vou comentar como foi minha posse, meu exercício, esses primeiros dias na Prefeitura de São Paulo, questão de excedente, módulo, demora nas publicações das perícias, nomeação amanhã para o PEIF e próximo concurso. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Então vamos lá! Na terça-feira passada, eu tinha gravado um vídeo aqui no canal, no qual eu comentei a documentação para posse, a questão da nomeação para o cargo de professor de ensino fundamental 2 e médio. Naquele dia ainda não tinha sido publicado o meu hábito, mas no dia seguinte, na quarta, foi e eu logo pela manhã me dirigi a minha DRE, que é a DRE Pirituba Jaraguá. E lá eu entreguei a documentação, tomei posse e exercício no mesmo dia, embora foi uma maratona, porque eu fui na DRE, eu cheguei lá acho que 7 horas da manhã, só fui atendida, saí de lá já era meio-dia, porque tinha bastante pessoas, eles estavam atendendo por senha. Daí eu deixei a documentação, eles verificaram os originais e deixei as cópias, foi verificado que estava tudo ok. Então, eu interrompi a minha posse e fui até a prefeitura de Caieiras, pedi a minha exoneração. Peguei a declaração de exoneração e voltei a DRE para finalizar a posse e eu ainda fui até a escola tomar exercício no mesmo dia. Como a escola, o Fundamental 2, é apenas no período da manhã e eu cheguei à tarde, eu apenas assinei o livro de exercício e já fui dispensada. E já fui informada também pela gestão que eu estava excedente. E como assim excedente? Quando saiu a relação de vagas lá do Fundamental 2 e médio, a escola tinha duas vagas de geografia. Porém, no dia 1º de fevereiro, um professor de geografia que estava designado na sala de informática decidiu voltar para suas aulas de geografia e largar ali o projeto da sala de informática. E devido a isso, não houve tempo de retificar, pois a escola tinha mandado a relação de vagas antes do dia 1º de fevereiro. Então, infelizmente, eu acabei ficando excedente, porque o outro professor, ele já é da rede, ele foi dispensado da perícia. Logo, ele conseguiu tomar posse e exercício antes de eu conseguir. Então, infelizmente, eu fiquei excedente. Por enquanto, eu fico na escola. Eu já entrei em contato com a DRE. A escola também entrou em contato. Até agora, ninguém falou nada. Não sei se eu vou escolher outra escola, se eu vou ficar lá. Como vai ser a minha situação? Por enquanto, eu estou lá cumprindo o horário e, de vez em quando, eu estou entrando em sala de aula também, já que metade da escola está de greve e, nos primeiros dias, eu não entrei de greve. Mas, a partir de hoje, eu não já fui por conta da paralisação e eu pretendo continuar em greve. Mas, como foi esses primeiros dias, eu entrei em sala de aula como módulo. O que é o módulo na Prefeitura de São Paulo? Que a maioria dos professores de ensino fundamental 2 e médio estão entrando como módulo, não como regente. Regente vai atribuir turmas. Ele fica alocado na escola e no período escolhido e ele entra ali conforme tem ali as faltas dos professores. Por exemplo, faltou professor de artes e você é de geografia? Você vai substituir essa aula, mas é claro, a aula que você vai ministrar é o seu componente curricular. Se você é professor de geografia, é geografia, não vai ser artes, ok? Então, você vai entrando ali nas faltas dos professores do dia. Pode acontecer de você entrar só uma, duas aulas, três ou nenhuma, ou todas as seis aulas, certo? Então, vai depender aí das quantidades de faltas e quantos módulos tem aí na sua escola. É um pouquinho complicado no começo entender o que é o módulo, porque como você não tem sala de regência, dependendo da turma, se for uma turma mais agitada, mais indisciplinada, igual um, eu tive um problema, ah, você não é nossa professora, ah, você é substituta. É um pouquinho complicado convencer eles a fazerem algo, a participarem da aula, de fazer atividades. Já outras salas são mais tranquilas. Então, o que eu estou fazendo também para não atravessar as atividades propostas pelo professor? Eu estou tentando pegar o currículo da cidade, né? Estou vendo em cada ano o que está sendo trabalhado nesse primeiro bimestre em geografia, por exemplo, sexto ano, a questão da cartografia, da localização. Então, eu estou fazendo uma revisão com eles daquilo que o professor já tinha explicado. Então, eu estou tentando fazer, nesse sentido, as minhas propostas, as minhas atividades. Então, algumas salas foram mais tranquilas. Eu gostei mais, por exemplo, dos oitavos e nonos anos. Me identifiquei mais com o público mais velho. Já o sexto ano, eles são um pouquinho terríveis, né? Tem gente que diz que o professor que consegue dar aula no sexto ano consegue tudo na vida e eu não entendi. Agora, eu comecei a entender por quê. Mas, conforme os dias vão passando, você vai pegando o ritmo. Então, você que ainda vai tomar exercício e provavelmente vai ficar de módulo ou vai pegar poucas salas de regência e o resto você vai cumprimentar como CJ, é importante você já organizar atividades para todos os anos para, se precisar, você entrar em sala, você não ser pego de surpresa, você já ter ali um planejamento ali certo para você também não ficar perdido, porque os estudantes, eles percebem quando você está perdido. Então, é importante você também não transpor essa situação para eles. Isso também vale para o PEIF. Você pode ficar ali de módulo, tanto na EMEI, quanto no Fundamental 1. Você também vai substituindo conforme as necessidades. Mas, professora Jéssica, e se ninguém faltar no dia, o que eu fico fazendo? Algumas escolas pedem para você acompanhar o professor regente ou pede para você ali acompanhar estudantes com dificuldades de aprendizagem. Enfim, você não fica sem fazer nada. Alguma coisa ali você vai fazer, certo? Outro ponto importante em relação à greve. Eu posso fazer a greve? Sim. Por exemplo, o PEIF. A nomeação está prevista para amanhã, dia 20. Então, se sair o seu hábito amanhã no diário oficial. Outra dúvida importante. Você só pode se dirigir a DRE para tomar posse se tiver publicado no diário oficial o seu hábito da sua perícia. O hábito, para você pesquisar, é só colocar o seu nome entre aspas que aparece, certo? Então, você só vai se dirigir a DRE e só vai contar os 15 dias da posse, tá? A partir do seu hábito no diário oficial. Então, algumas pessoas, principalmente do Fundamental 2 e Médio, que daqui a pouco eu vou comentar, estão aí demorando as publicações dos hábitos, fiquem tranquilos que só conta os 15 dias da posse a partir da publicação do hábito no diário oficial. Então, tendo o hábito no diário oficial, a partir de amanhã o PEIF já pode ir na DRE tomar posse. Você pode tomar exercício no mesmo dia. Então, é importante você ir na escola, tomar o exercício, certo? Pelo menos um dia de exercício. E no dia seguinte, você já pode entrar de greve. Mas, é claro, antes você comunica a direção. E é importante a gente se juntar nessa luta, pois, se a gente não ficar esperto, a gente vai perder os nossos direitos, principalmente na questão da evolução funcional e também esse aumento que é insignificante, que o governo quer dar, que é apenas de 2,5%, que nem faz cosquinhas em relação à inflação. E tem municípios que o salário inicial é muito maior do que a Prefeitura de São Paulo. Então, uma rede tão grande, uma cidade com tanto dinheiro em caixa, precisa ter um salário inicial decente, pelo menos incorporar ali aquela gratificação, aquela bonificação que a gente tem para atingir ali o piso nacional. Porque aquilo é apenas uma complementação, mas não é incorporado ao salário base e não conta para fins de aposentadoria. Então, pelo menos isso. Então, é importante ter esse engajamento. Mas, também, se você não quiser entrar de greve, é o seu direito. Daí, você vai tomar exercício e trabalhar aí normalmente. E a questão de excedentes, não só aconteceu comigo, eu também fiquei sabendo de outros casos, não só de excedente, porque, por exemplo, professor que estava designado e voltou para a sala de aula, mas também que houve erro no próprio EOI ali na quantidade de vagas. E aí, as pessoas, por enquanto, também não têm respostas. Quem está excedente, precisa aguardar. Provavelmente, as três vão terminar todo esse processo de posse dos dois cargos para depois resolver a vida de quem ficou excedente. Outro ponto importante sobre o salário. Parece, se eu estiver enganada, você pode deixar aqui nos comentários, mas, pelo que me comentaram, no caso, a folha fechou dia 12. Portanto, se você entrou após o dia 12, você só vai receber no final de abril. E também é importante você entrar logo em exercício, até mesmo visando o PDE, né? Que é o bônus anual. Você precisa entrar até o dia 31 de maio para poder ter direito ao que será pago no ano que vem, beleza? E é importante você entrar logo, né? Exercício, para receber mais rápido. E também, aí, conhecer a rede da Prefeitura de São Paulo. E, por enquanto, eu estou gostando. Apesar de eu ter ficado excedente, eu gostei muito da escola, eu fui muito bem recebida, eu gostaria muito de ficar lá, perto da minha casa. Então, vamos ver, né? Tem também uma gratificação de local de exercício interessante. Então, vamos ver se eu consigo continuar lá. Tomara que sim. Se não, qualquer coisa, eu tento pedir remoção ano que vem para voltar para lá, né? E, como eu sou excedente, eu serei obrigada a pedir remoção no final do ano. Outro ponto importante é as perícias do cargo de PEIF. Inclusive, hoje, eu fiz a minha perícia do cargo para PEIF. Muitas pessoas me reconheceram lá na clínica. Fiquei muito feliz, me agradeceram, vieram conversar comigo. E, assim, eu tinha até falado aqui no canal que eu não ia precisar, mas o setor de ingresso me passou a informação errada. No caso, como são cargos diferentes e não dois cargos de fundamental 2 e médio, eu preciso passar na perícia de PEIF. Então, hoje foi a minha perícia. Foi tranquilo, demorou um pouquinho mais porque tinha bastante pessoas para serem atendidas. Eu fiquei um pouquinho mais de uma hora lá na clínica. E a única coisa diferente do fundamental 2 e médio é que um perito pediu para ver as minhas pernas para verificar se eu não tinha varizes. Eu não tenho, eu estava de shorts, então, tranquilo. Ele também não fez muitas perguntas, foi bem breve. Ele já viu um sistema que eu já era professora da rede, que eu já estava no cargo de professora de geografia, que eu já tinha passado por perícia, que o do cargo já tinha saído apto na semana passada. Então, eu acredito que, nesse de PEIF também, eu serei apta. E, a partir de amanhã, vão começar ali a publicarem os aptos do PEIF. Provavelmente, não vai ser todos de uma vez, serão aos poucos. Inclusive, amanhã, já está agendado, não sei, publicação para mais perícias amanhã. Eu não cheguei a fazer as contas, mas eu acredito que da convocação que vai sair amanhã, fecha todo mundo de PEIF. Mas, eu não tenho certeza. Se não fechou, vai faltar muito pouco. Então, é importante você acompanhar no diário oficial. E, lembrando, que aqueles que já estão na rede e não tiveram licenças nos últimos seis meses, foram dispensados da perícia, já podem tomar posse em sua DRE a partir de amanhã, 20 de março. E, falando também da questão da perícia, no caso do Fundamental 2 e Médio, não foram todos que tiveram seus hábitos ainda publicados. Tem denúncias de pessoas que fizeram a perícia, por exemplo, no dia 1º de março e até hoje não foi publicado nada. Não foi publicado se precisa passar pelo especialista, em Congesp, se precisa entregar exame complementar, se foi inapto ou hábito. Simplesmente nada. O pessoal está ligando lá em Congesp e a única resposta é que precisa acompanhar geralmente o diário oficial, que não tem uma data específica para ser publicado. Por mais que as pessoas não estão sendo prejudicadas em relação à posse, porque não conta, é só a parte do hábito no diário oficial, mas, por exemplo, para escolha de turno e atribuição de salas, vai ser aquele que chegar primeiro na unidade escolar. Então, essas pessoas estão em desvantagem e é angustiante você não ter resposta, aguardar 20 dias, você não sabe se você está inapto, apto, se precisa passar para o especialista, se precisa, já poderia estar correndo atrás de exame, de laudo com seu médico e não ter resposta. Então, é muito grave. Parece que o vereador Celso Gianazzi já cobrou, né, ali a COGESP, a Secretaria Municipal de Educação e vocês precisam aguardar a resposta. Eu espero que isso não ocorra para o Carlos de PEIF e que esse processo seja mais tranquilo. E para fechar o vídeo, muitas pessoas, todos os dias, aliás, me perguntam professora Jéssica e o próximo concurso de PEIF. Lembrando que eu tenho a apostila pré-edital, valor R$25,00 em PDF, terá atualização gratuita pós-edital, vai ficar na descrição do vídeo, o link do site lá da Hotmart para você adquirir. É o curso de discursivas para o PEIF, eu pretendo lançar ali na última semana de março, no máximo no dia 1º de abril. Assim que eu lançar, eu aviso aqui no canal. Em relação ao próximo concurso de PEIF, eu vou deixar um trecho do vídeo de boas-vindas do secretário Fernando Padula, que foi disponibilizado na reunião online lá da minha ADRE, do cargo de professor de Fundamental 2 e Médio, no qual o Fernando Padula ele diz que já pediu a autorização para um novo concurso de diretor e também PEIF. Ele não mencionou o Fundamental 2 e Médio, que inclusive eu também tenho a postila pré-edital da parte geral comum a todos os cargos específico para a geografia que eu também vou deixar na descrição do vídeo. Mas esse também tem um pedido, tem até o número C que eu já comentei aqui no canal. Já o PEIF não, mas nesse vídeo ele diz que já pediu a autorização. Então é questão de tempo do prefeito Ricardo Nunes autorizar o novo concurso e eu acredito que ainda esse ano esse edital vai sair. Mas não fique esperando, comece já a estudar. Eu comecei a estudar para esse concurso de PEIF muito antes da autorização do prefeito Ricardo Nunes. Desde o começo de 2021 eu estudo para esse concurso. Então é importante começar a estudar desde já. Para você que não passou nesse concurso ou passou e está visando o segundo cargo. Então eu vou deixar aqui o trecho ali do secretário de Educação Municipal Fernando Padula. Aproveitar para reafirmar o nosso compromisso com os concursos. Agora entre professor de Fundamental 2 e Médio e professor PEIF Educação Infantil e Ensino Fundamental são mais de 7.700 professores ingressantes. Pois contando PEI, ATE, é coordenador foram mais de 11 mil servidores ingressantes por concurso público. E já estamos pedindo novos concursos públicos de PEIF e de diretor. Aí está as palavras do secretário municipal de Educação Fernando Padula. Então teremos concurso para PEIF e diretor de escola. Beleza? E de mais novidades dos dois concursos, quando eu tomar posse exercício e também os primeiros dias do cargo de PEIF na EMEI, eu também vou contar aqui no canal. Enfim, qualquer novidade que eu tiver da Prefeitura de São Paulo, eu sempre trago aqui. Beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau! Tchau!